Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo, dourado do sol, tipo anema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Um doce balanço, que seria bem legal Um doce balanço, que seria bem legal Um doce balanço, talvez seja possível Um doce balanço, que seria bom E se fosse um grupo com mim Então, é bom Um doce balanço, se fiquem alguém Um doce balanço, depois me encontrei Um doce balanço, que seria bem legal Sous-titrage ST' 501 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 And let me sing Sous-titrage ST' 501 And let me sing Sous-titrage ST' 501 And let me sing Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 What a wonderful world I see What a wonderful Me deu tanto Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501